Olá pessoal, eu sou o encanador Carlos Magservi, de Sertãozinho, São Paulo. Hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês, tá? Espero que gostem e que possa ajudar vocês, tá bem? Então assistam o vídeo agora, depois da vinheta, ok? E aí pessoal, já tirei a boia, tá? Aqui é uma boia 3 quartos, um adaptador 3 quartos que vai, né? Ó, lá na portinola está a boia que quebrou, é uma boia bem fraquinha, simples, tá? E agora, vou estar instalando uma boia Deca, olha aqui ó, olha a qualidade do material. É totalmente outra coisa, tá? Deca, tá? Aqui ó, não sei se vai dar para vocês verem, tá? Aí ó, Deca. Então agora eu vou estar instalando a boia, ok? Vou passar a fita Teflon aqui e já vou estar instalando ela aqui no adaptador do flange, ok? Só um minutinho. Só um minutinho. Aí tá aí pessoal, já instalei a boia, agora eu vou pedir para abrir a água. Aguarda um minutinho aí que eu vou mostrar para vocês ela enchendo, ok? Aí tá aí pessoal, ó. Tá enchendo de água agora, tá? Olha que uma pressão é forte, tá? Então tem que ser boa e a Deca mesmo. Hoje tem pressão forte, o nome é Deca, ok? Espero ter ajudado vocês com mais desses vídeos. Porque foi um vídeo simples, né? E desde já quero agradecer, muito obrigado. E não esqueça de deixar o seu joinha aí, compartilhar no Facebook, inscrever no meu canal aí, né? E apertar o sininho aí para ser notificado de novos vídeos, ok? Obrigado pessoal, fica com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.